Música O misto de sentimentos, medo, incertezas, angústia, mas acima de tudo amor ao próximo, compromisso e fé. Quando você está doente, você quer ficar perto de alguém, né? Da sua família e a gente, tanto os técnicos como os enfermeiros, a gente é a família deles nesse momento. É bem gratificante, fica bem alegre em ver que os pacientes estão retornando às suas famílias. Foi desafiador para a gente, mas nós conseguimos, com êxito, levar esses pacientes e a maioria deles, para a nossa alegria, tiveram suas vidas salvas, né? E puderam voltar para o seu lar, para o seu ambiente, que é o que é mais gratificante para a gente. Para salvar vidas, não há limites. Esse é o lema de muitos profissionais de saúde. Jéssica trabalha no hospital Natal Sul, tem um filho, bebê em casa. São muitas privações com o pequeno. A rotina da mãe e da enfermeira mudou completamente. Tive que colocar ele no berçário e fica esse medo, porque ele tem contato com outras pessoas, com outras crianças. É um mix de sentimentos, né? Primeiro porque a gente deixa a família em casa para cuidar do próximo. E aí você acaba se envolvendo diretamente com o paciente e acaba tomando aquilo para si. Raiana dá plantões num hospital de campanha, na UTI. Ela morava com os pais, que são do grupo de risco. Conta que tomar a decisão em ter que sair de casa foi difícil, mas necessária diante dos riscos. Você sai de casa, sai com aquele pensamento, vai dizer assim, como será hoje? Isso mexe muito com o psicológico da gente, porque é muito desgastante. Além do trabalho em si, a gente trabalha ali com a parte emocional do paciente, o psicológico, onde a gente tem que estar o tempo todo, por mais que seja aquela rotina pesada e meio que um mecanismo já que você está ali. Mas todo dia é uma aprovação, é diferente, tem sempre alguma coisa nova que você sai do trabalho, levando para casa. Cada paciente, um olhar diferente, carinho, apego, a exaustão com foco na alta. Tem dia que a gente sai bem feliz, com a sensação de dever cumprido. Não que a gente não cumpra todos os dias, mas quando a gente associa a felicidade mesmo de ver aquele paciente que a gente viu no início ruim sair. E a cada dia, novos aprendizados. Na internação, à distância dos parentes, dói, incomoda. E para aliviar, um programa de videochamadas, acompanhamos uma delas, Um Minuto, onde se passa um filme. São demonstrações de força e amor. E amor, viu? Deus quiser eu sair desse, Deus quiser. Nesses dias a gente está voltando para casa, tá certo? Fiquei feliz, pai, agora. Eu vou trabalhar, não quero tudo, eu fico feliz. Que bom que você ficou feliz. Ele está sendo bem cuidado aqui, viu, pela gente. Algo que arrepia, toca a alma e o coração até dos profissionais mais experientes, como o psicólogo Bruno, é sensibilidade. Quando a gente tem essa oportunidade de fazer esse elo, né, dele poder ver a família, a família poder ver ele, a gente vê que realmente o trabalho é bem gratificante, sim. A gente vê a emoção e a felicidade. Com a voz suave e o talento para a música, mesmo sendo do setor administrativo, Marcos resolveu dar a sua contribuição. Pelos corredores do Hospital Natal Sul, motiva e traz a esperança. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais claro que o ouro cura se ouvir. Você desistiu, Deus não vai desistir. E o pagamento divino vem na cura de mais um paciente. Presenciamos um desses momentos, a alegria de toda a equipe. Obrigado, Senhor. Aqui o que parecia impossível. Aqui o que parecia não ter saída. Eu acredito que é um divisor de águas, para que eles possam acreditar que Deus é aquele que dá a última palavra, independente da situação que eles estejam. Equipes que não medem esforços, exaustão, que se converte na certeza do dever cumprido. E diante disso, vem a gratidão. Gratidão é um dos principais sentimentos daquelas pessoas que tiveram a Covid-19, ficaram em estado crítico, mas que receberam alta. Agora, nós vamos conhecer a história de seu Edu, um barbeiro do mercado de Petrópolis, que voltou a trabalhar há poucos dias. Seu Edu foi internado com 50% dos pulmões comprometidos, um mundo desconhecido e apreensão. Eu falava aqui sempre para os meninos e para os clientes, que se eu pegasse essa doença, talvez eu não passasse por ela. A cura veio, e com ela, uma vida transformada. Eu estou infectado, com um vírus letal, e você cuidar de mim, isso é uma coisa que não tem preço, não tem preço. É uma gratidão que eu sinto muito imensa por esses profissionais. Um certo dia, eu disse assim, Deus, eu quero viver. Eu sou chorão. E ele lhe deu essa bênção? É uma dátilha, né? Infelizmente, nem sempre há cura, e os profissionais de saúde também choram. Há uma sensação de impotência, mas ao mesmo tempo, encontram força para ajudar mais pessoas, salvar o amor de alguém. É carinho, cuidado, dedicação, rotinas alteradas, anjos sem asas que auxiliam e dão norte. Instrumentos divinos em uma guerra onde o bem está prevalecendo. Prefeitura do Natal, com você no combate à Covid-19.